Boa tarde galera do Chuva no Sertão Olha o clima aí Olha o tempo aí se ajeitando menino Boa tarde aí pra todo mundo E o negócio aqui Tá bonito, oi chove Oi chove Zé do Mel Zé Sebastião aqui vai chover também viu Já tô ficando animado Eita ela vai voltando De novo